Oi gente, tudo tranquilo? Simbora então pra mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje tô em companhia da Sônia Tarela. Vocês vão ouvir ela falar, né filha? Vem cá, dá um boi. Comigo, gente, no quarto, é muito provável que vocês vão escutar alguns barulhinhos, mas faz parte. E hoje, minha gente, eu trago pra vocês mais um vídeo de resenha do nosso quadro. Vale a pena? E eu vou falar pra vocês então sobre esse carrinho da marca Multikids, que é um carrinho guarda-chuva. O modelo dele é o Pocket. Então vamos começar então com a descrição do anúncio. É o que prometeu o anunciante quando eu comprei esse carrinho. Vamos lá. Que ele é ideal pra passeios no dia a dia. E realmente isso é verdade, assim. Ele é bem prático pra passeios no dia a dia. A estrutura dele é de ferro e é reforçada. Sim, a estrutura dele é de ferro, só que não é uma estrutura tão boa assim, reforçada da ideia de ser bem resistente. Eu não acho que esse carrinho seja tão resistente assim. Ele tem revestimento em poliéster, isso aí mesmo. A capota dele é recolhível com rodas duplas e sim, realmente você fecha ele e ele fica, parece um carrinho guarda-chuva, como a gente já conhece. Ele tem um design, aí a marca vai falar, né? Mas o design dele é exclusivo, ele é 100% reclinável, podendo virar berço para que o bebê fique mais à vontade durante os passeios. E sim, duas possibilidades de uso, né? Ele é tanto, a criança pode ficar sentadinha, quanto ela pode ficar deitada. Isso é muito legal, realmente. Essas duas posições, geralmente o carrinho guarda-chuva, alguns deles só tem uma posição mesmo, que é a criança ou o bebezinho sentado. E é importante dizer, gente, que o limite de peso para esse carrinho é de até 15kg. O recomendado é que seja utilizado para bebês a partir de 6 meses. E o segundo tópico, gente, do nosso quadro aqui vale a pena, é o valor e aonde que eu comprei. Bom, eu comprei esse carrinho, tá? Para a Micaela, eu comprei no Mercado Livre. Eu até tenho o link, né? Do produto que eu comprei, mas infelizmente ele não está mais disponível para venda nesse link. Mas no Mercado Livre você encontra facilmente esse carrinho para venda. E o valor dele foi R$214,00 e estava com frete gratuito. Eu comprei ele em novembro, quando a Micaela tinha 9 meses. E agora sim, minha gente, vou falar para vocês então a minha opinião sobre esse carrinho, para saber, na minha opinião, se vale ou não a pena comprar esse carrinho da Multikids no modelo Pocket. É indiscutível que esse carrinho ele é realmente bem prático e ele também não é muito pesado. Ele é bem leve. Eu acho que ele não chega nem a ter 5kg no peso dele. Assim, para quem está acostumado com um carrinho grandão, esse carrinho é um carrinho prático e leve realmente para o dia a dia. Sim, eu acho que ele é mais, assim, válido para passeios rápidos. Por quê? Porque em passeios muito demorados e, assim, dependendo do quanto você fandar com ele, ele não é muito legal porque as rodinhas dele são muito pequenininhas. Parece rodinha de carrinho, de boneca. A rodinha dele é muito pequenininha e isso acaba fazendo com que ele não seja tão resistente. Então em passeios longos, por exemplo, eu não posso sair com ele daqui da minha casa e ir até o shopping, que é a 15 minutos da minha casa. Por quê? Por conta da rua, né? As ruas do nosso Brasil, né, minha gente? Não são lisinhas. Então as calçadas têm, né? Sobe e desce. A qualidade das nossas calçadas aqui, né, não são muito legais. Então acaba que ele não é muito resistente para esses passeios mais longos. Eu vou para a igreja, eu dou um passeio aqui embaixo no meu condomínio. Se for levar, por exemplo, para o shopping, vamos para o shopping com carrinho porque já é uma... a superfície é lisa. É quando vai levar, sei lá, para viajar, bota o carrinho lá que você consegue fazer sim. Mas se o chão não for muito liso, assim, for muito cheio de cima, embaixo e embaixo, a impressão que dá é que ele vai quebrar, porque as rodinhas dele são muito pequenininhas. Então um ponto um, né, digamos assim, um ponto ruim dele é que seria as rodas frágeis e que ele não seria um carrinho bom para andar em superfícies que não sejam planas. E a segunda coisa que eu não acho legal nesse carrinho é que ele é muito estreito. Para os bebês gordões, assim, sabe? Tipo o Micaela quando estava com menos de um ano. E agora ela até deu uma emagrecida e ela está cabendo melhor no carrinho. Mas quando o carrinho chegou e eu coloquei ela, gente, já vi que ela era uma bebezuda, assim, ela era muito gordona. Ela ficou assim. Até hoje ela fica também bem espremida. Então como ela deu uma boa esticada, ela está ficando bem mais confortável, assim, no carrinho, mas não está aquela coisa ideal. Eu ainda fico com um peninho de botar ela porque ela fica meio apertadinha. Mas a gente vai usando porque comprar e tem que usar, né, gente? Então se o seu bebê, ele é um bebê muito cordão, é muito provável que você sinta essa dificuldade de encaixar ele nesse carrinho porque ele é muito estreitinho. Eu costumo sempre usar com a Micaela na segunda posição, que seria a posição deitada. Eu acredito que ela fica mais confortável do que ela sentadinha. Não sei, ela fica muito apertadinha, assim, sentada. E geralmente eu percebo que ela fica mais confortável, deitadinha e não sentada. Ou seja, gente, resumido, então, é um carrinho funcional. Eu uso ele muito sozinha. Quando o Pedro está comigo, eu sempre uso o carrinho dela maior. E quando eu tenho que sair sozinha com a Micaela, por exemplo, pra uma consulta ou algo do tipo, aí eu levo esse carrinho e vou com cuidado, né, pra que ele não estraga. Então, gente, vale a pena ou não comprar esse carrinho? Sinceramente, gente, eu não compraria esse carrinho novamente, tá? Essa questão de ele ser muito estreitinho e também dele não ser tão resistente me fez, assim, não indicar ele pras outras pessoas. As pessoas vêm me perguntar se eu acho legal que elas comprem esse carrinho. E eu digo que não, é melhor você encontrar um outro mais resistente, por mais que você pague um pouquinho mais, mas que ele seja mais larguinho, porque aí você vai conseguir usar por muito mais tempo e não vai ficar com esse medo de estragar o carrinho o tempo todo. Gente, acabei esquecendo de falar o seguinte, ele tem um apoio pros pés, mas como a gente ficava balançando a Micaela no carrinho, a gente usava muito pra ela dormir, né? Ela não tinha dificuldade de dormir, então quando a gente ficava usando muito essa parte pra apoiar o pé, pra balançar ela, pra ela dormir antes, quando ela era menorzinha, acaba quebrando realmente, rasgando. Mas ele é bem resistente, é porque a gente realmente, estava usando com outra finalidade, que não era apoiar os pezinhos do bebê, né? Então é isso, gente. Espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, eu tô preparando um monte de vídeo legal pra vocês, de resenha e outros vídeos também sobre maternidade. Não deixe de deixar, gente, o seu like, porque me ajuda demais, me apoia a saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e me ajuda também a divulgar o canal, né, gente? Então, por favor, deixa seu like aí também, se inscreve, ativa as notificações, conforme eu falei. E deixa aqui nos comentários se você já usou esse carrinho, se você tem algum parecido, faz a sua indicação aqui também de um carrinho legal pras mamães que estão vindo novas aqui no canal, tá bom? Ah, se você quiser também, gente, me segue nas minhas redes sociais, é tudo arroba Pri do Artblog, tá? Fiquem com Deus, então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!